Os olhos já não enxergam tão bem. Na pele, marcas de uma dermatite que não sara. As pernas deram lugar a próteses. Rogério tem diabetes. Ele descobriu a doença quando tinha 11 anos. Mesmo com o diagnóstico, continuou levando uma vida sem regras e restrições. Hoje, aos 42 anos, se arrepende de não ter se cuidado. Estava sempre praticando esporte, não sentia nada. Então, aquela coisa, não está acontecendo nada, então eu não tenho nada. Rogério é um exemplo das complicações que o diabetes pode causar na vida de uma pessoa. Ele também ilustra uma estatística que mostra que o percentual de homens que apresentaram a doença no Brasil aumentou 54% entre os anos de 2006 e 2017. Atualmente, o Brasil é o quarto país no ranking mundial de incidência de diabetes. Quase 17 milhões de pessoas já desenvolveram o estágio inicial da doença. O mais grave é que apenas um terço desses pacientes foi diagnosticado. Esta médica chama a atenção para a importância da prevenção e do controle da doença. É uma doença silenciosa. Quando se tem um diagnóstico de diabetes, a pessoa já tem 5 anos que tem alteração de glicose. O papel da família também é essencial no tratamento, já que exige muita disciplina. Vamos motivar para fazer exercícios, vamos fazer uma alimentação mais saudável em casa, vamos comer mais coisas naturais. e fazer exercícios são assustadas.